Esse cidadão, autor desse crime de estelionato, ele agia de forma, inicialmente, comprando mercadorias à vista até ganhar a confiança do comerciante, aí ele aplicava o golpe. Ele passava cheques de valores altos, foram cinco folhas apreendidas nessa ocorrência, com valores acima de 4 mil reais, e entregou, comprava as mercadorias para poder revender. Essas mercadorias eram guardadas num galpão que ele trabalhava, e ele trabalhou por vários anos no SEASA como carregador de caixas. E o pessoal começou a achar estranho, né? Carregador de caixa para comprador é um passo muito grande, não desfazendo do pessoal que faz esse trabalho de carregamento, de carregador. Mas começou aí a desconfiança justamente por esse salto alto de mais de uma hora para outra, e também os cheques com valores altos. Exatamente. Por ele ter entregue esses cheques e normalmente comprava à vista, um dos comerciantes suspeitou da situação, fez o depósito de um dos cheques, e ele voltou para o erro de assinatura, e assim que ele pegou o cheque de volta, acionou a equipe da polícia militar, e a equipe do 9º Batalhão esteve no local, verificou a situação, identificou que a conversa desse autor não estava batendo, não era correta, encaminhou para a delegacia e lá foi ratificada a prisão em flagrante por estelionato. Como que ele conseguia essas folhas? Era com facilidade? Ele não informou como ele conseguia, só que apurando, aprofundando nessa ocorrência, a equipe identificou que algumas folhas eram roubadas e outras tinham sido extraviadas diretamente do banco. Lá na delegacia, já foi feito contato com o banco, e uma equipe do banco que já estava investigando, esteve lá e falou que não era apenas esses cheques que estavam sendo utilizados para aplicar golpes. Outros estelionatários e outras pessoas aplicavam golpes também com cartão de crédito, e fazendo empréstimo, utilizando o nome das pessoas que constavam nos cheques. Capitão, neste caso aí o suspeito acabou abusando da confiança que tinha com alguns comerciantes da SEASA, porque ele tinha livre acesso lá na SEASA e conhecia também esses comerciantes, mas tem como dar um alerta para que outras pessoas não caiam nesse tipo de golpe? Sim, ele utilizou do conhecimento, da influência, do contato que ele tinha com todas aquelas pessoas, com todos os comerciantes, para aplicar esse tipo de golpe. É um golpe difícil de se evitar, porque normalmente o comerciante precisa vender, e se vende muito com cheques, mas é importante, além de fazer a consulta do cheque, evitar pegar de pessoas com procedências duvidosas.